Alma cansada Alma cansada Não desesperes Espera em Deus Espera em Deus Espera em Deus E no seu poder Oh Alma cansada Espera em Deus E no seu amor Vem Alma cansada Espera em Deus Confia somente E no seu amor Alma cansada O teu lamento Não resolverá A hora é triste Com fé insiste Deus te humilhar Se teus momentos Trazem tormentos E fazem chorar Deus te chama agora Ou vem sem demora Em paz descansar Oh Oh Alma cansada Espera em Deus E no seu amor Vem Alma cansada Espera em Deus Espera em Deus Confia somente No seu amor Eu combatei Eu combatei Eu combatei Eu combatei Eu combatei A vida do homem Sem Deus Como a folha seca Caída no chão Que vai para onde O vento levar Tudo é tristeza Tudo é solidão Seu viver é triste Tão cheio de dor Seus dias turbados Sem consolação Assim é a vida Do homem sem Deus É uma folha seca Caída no chão É uma folha seca Caída no chão Que vai para onde O vento levar Assim é a vida Do homem sem Deus Pobre e miserável Só vem sem pecar Assim é a vida Do homem sem Deus Pobre e miserável Só vem sem pecar Já fui um perdido Pelo mundo afora Eu não tinha paz Nem consolação Cheio de problemas Mas tão desanimado Meu viver tristonho Tristinho Solidão Hoje sou um crente Já não vivo ao léu Tenho meu caminho Que vai pra cião Assim vou cantando Almejando o céu Já não sou uma folha Caída no chão É uma folha seca Caída no chão Que vai para onde O vento levar Assim é a vida Do homem sem Deus Pobre e miserável Só vem sem pecar Assim é a vida Do homem sem Deus Pobre e miserável Só vem sem pecar Bate, bate, bate Coração Bate e não para De bater Bate, bate, bate Coração Porque eu preciso Tanto de você Bate, meu coração Companheiro Ainda não é hora De parar Veja que a estrada É muito longa Juntos temos Muitas almas Pra ganhar Veja que a estrada É muito longa Juntos temos Muitas almas Pra ganhar Coração Amigo Você precisa Se reanimar Se não chegou A hora De parar Desperta Que Deus quer Falar contigo Coração Amigo Milhões estão orando Por você Por você Desperta Eu faço sem você Escute Meu coração Companheiro O meu Cristo Veio visitar você Abre bem a porta Nesta hora E deixa o Senhor Te socorrer A presença Deste mal Pra Ele é nada Deixa a morte De ti mesmo Repreender A vitória Vem da nossa Obediência Faça de tudo O que Ele Te manda fazer A vitória A vitória Vem da nossa Obediência Faça de tudo O que Ele Te mandar Fazer Coração Amigo Você precisa Se reanimar Se não chegou A hora De parar Desperta Que Deus Quer Falar contigo Coração Coração Amigo Milhões 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 estão orando Por você Desperta Você não pode morrer Sozinho Nada faço Sem você De nada De nada De nada Você não pode morrer Não pode morrer De nada De nada De nada De nada Silêncio Silêncio Deus está falando entre nós Silêncio Silêncio Eu quero ouvir a sua voz A sua voz Fala, meu Deus, para mim Eu preciso de sua voz ouvir Fala, pois eu quero sentir Fala, meu Deus, para mim Fala ao teu ministério A igreja precisa te ouvir A juventude é ansiosa As crianças também querem te ouvir Silêncio Silêncio Deus está falando entre nós Silêncio Silêncio Eu quero ouvir a sua voz Eu quero ouvir a sua voz Fala aos necessitados Aos desamparados também Fala aos corações doridos Fala para o nosso bem Fala aos filhos gerados Nos peitos Nos peitos Alheios Sem luz A humanidade Vencida Vencida Por que? Por que? Se esqueceu De Jesus Silêncio 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 Deus Está Falando Está Falando Entre nós Silêncio 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 Eu Quero ouvir a sua voz Eu quero ouvir a sua voz Igreja velha, que saudade imensa Daquele tempo que bem longe vai Quando você existia aqui Recordações hoje traz pra mim Igreja velha, que saudade imensa Daqueles dias que você deixou Igreja velha, não existe mais Amar a Deus, você me ensinou Igreja velha, não existe mais Amar a Deus, você me ensinou Igreja velha, quando eu me lembro Do grande amor que você me deu Passaram os anos, eu não esqueci Recordações hoje traz pra mim Igreja velha, não vou esquecer Que foi você quem me ensinou Amar a Deus, você me ensinou Igreja velha, não vou esquecer Dentro de mim, você me ensinou Mas que saudade Mas que saudade Mas que saudade imensa É isto mesmo, minha velha igreja É a saudade, é a saudade É a saudade que está aqui dentro de mim É a saudade que está aqui dentro de mim Obrigado, minha igreja Por tudo que você fez por mim Você continua aqui dentro de mim Muito obrigado Muito obrigado Recordações hoje traz pra mim Recordações hoje traz pra mim Igreja velha Igreja velha, você me ensinou Irreja velha, você me ensinou Dentro de mim, você me ensinou Amém. Você é um comerciante, você é um fazendeiro, você é um industrial, você tem muito dinheiro, com dinheiro compra tudo, tudo que você quiser. Só não compra a salvação, que hoje é dada pra quem quer. Amém. Seu dinheiro está no banco, sua vida está arrumada, você entra no seu carro, sai a toda disparada. Mas não pensa que um dia, vai me dar esta jornada, e não tem a salvação, que pra mim não custou nada. Amém. 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 Minha vida eu preciso alinhar, Meu altar está desarrumado, Meu altar eu preciso arrumar, Crente assim desta maneira, No céu não pode entrar, Meu altar, São as pedras que desmoronaram, Dos meus dias que tristes passaram, Quando o dom de Deus eu fiquei, Meu orgulho, Foi a causa dos pecados meus, Esqueci de pensar mais em Deus, Vaidoso, assim fracassei, descobri, Que o homem sem Deus não é nada, É um luzeiro de luz apagada, Foi assim que distante chorei. Eu sei que o cair é do homem, Mas o Senhor o faz levantar, Por mais que ele tenha pecado, Deus é grande em perdoar, Quando o homem confessa e deixa, Misericórdia alcançará, Bem-aventurado há de ser, Quem consertar o altar. Meu altar, São as pedras que desmoronaram, Dos meus dias que tristes passaram, Quando o dom de Deus eu fiquei, Meu orgulho, Foi a causa dos pecados meus, Esqueci de pensar mais em Deus, Vaidoso, assim fracassei, descobri, Que o homem sem Deus não é nada, É um luzeiro de luz apagada, Foi assim que distante chorei. Jesus Cristo, a sua vida, Dizendo-se que desmane a gettinar em perdoada, Desta vida te faz chorar. Coragem, meu irmão, coragem. Se os espinhos te ferem ao caminhar. Coragem, irmão, coragem. Não te esqueças que Jesus também chorou. Teve coragem e foi vencedor. Nos dando o exemplo de ser lutador. Tenhas coragem, pois logo, logo há de passar. Esta tristeza que te faz chorar. Tenhas coragem, você vencerá. Tenhas coragem, pois logo, logo há de passar. Esta tristeza que te faz chorar. Tenhas coragem, você vencerá. Não te importas, se é grande a tua dor. Coragem, meu irmão, coragem. O que importa é que Cristo é vencedor. Coragem, meu irmão, coragem. Não te esqueças que Jesus também chorou. Coragem, meu irmão, coragem. Coragem, meu irmão, coragem. Logo, logo há de passar Esta tristeza que te faz chorar Tenhas coragem, você vencerá Por que me criticas? Por que me persegues? Fala mal de mim Diz que eu não presto, que eu sou o resto, que sou tão ruim Como gente louca, só na sua boca não tem o valor Certamente já se esqueceu, que sou o escolhido, ungido de Deus Certamente já se esqueceu, que sou o escolhido, ungido de Deus Você se entrastece, você se aborrece ao me ouvir cantar Sua mágoa existe, você fica triste, ao me ver pregar O seu descontento, faz o meu lamento, chorar por você Certamente já se esqueceu, que sou o escolhido, ungido de Deus Cedo ou mais tarde, qualquer dia desses, você vai me ver No meu lado santo, derramando o pranto, pra te ver vencer Aí nesta hora, por ti mesmo chora, me querendo bem Certamente já se esqueceu, que sou o escolhido, ungido de Deus Certamente já se esqueceu, que sou o escolhido, ungido de Deus O pecado não dói, não dói O pecado não dói, não dói É preciso cuidado com esse tal de pecado, o pecado não dói O pecado não dói, não dói O pecado não dói, não dói É preciso cuidado com esse tal de pecado, o pecado não dói Se o pecado não dói, muitos não pecariam Temeriam adeus Assim seria melhor Mas ele vem de mansinho, sempre dando um jeitinho Deixa a gente no fogo Mas ele vem de mansinho, sempre dando um jeitinho Deixa a gente no fogo O pecado não dói, não dói O pecado é uma lepra Que o mundo contaminou Todo cuidado é uma lepra Não seja um infrator Mas ele vem de mansinho, sempre dando um jeitinho Deixa a gente no fogo Mas ele vem de mansinho, sempre dando um jeitinho Deixa a gente no fogo O pecado não dói, não dói O pecado não dói, não dói É preciso cuidado com esse tal de pecado, o pecado não dói O pecado não dói, não dói O pecado não dói, não dói É preciso cuidado com esse tal de pecado, pecado não dá Alma cansada, não desesperes, espera em Deus Que Ele vem, que Ele vem te socorrer Alma cansada, não desesperes, espera em Deus Espera em Deus, espera em Deus e no Seu poder Oh, alma cansada, espera em Deus e no Seu amor Vem, alma cansada, espera em Deus, confia somente no Seu amor Alma cansada, o Teu lamento não resolverá A hora é triste, com fé insiste, Deus te humilhar Se Teus momentos trazem tormentos e fazem chorar Deus te chamam agora, ou vem sem demora, em paz descansar Oh, alma cansada, espera em Deus e no Seu amor Vem, alma cansada, espera em Deus, confia somente no Seu amor Eu comparo a vida do homem sem Deus Como a folha seca caída no chão Como a folha seca caída no chão E vai para onde o vento levar Tudo é tristeza, tudo é solidão Seu viver é triste, tão cheio de dor Seus dias turbados, sem consolação Assim é a vida do homem sem Deus Assim é a vida do homem sem Deus Assim é a vida do homem sem Deus Pobre e miserável Pobre e miserável, só vem sem pecar Assim é a vida do homem sem Deus Pobre e miserável, só vem sem pecar Já fui um perdido pelo mundo afora Eu não tinha paz, nem consolação Cheio de problemas, tão desanimado Meu viver tristonho, triste solidão Hoje sou um crente, já não vivo ao léu Tenho meu caminho que vai pra Sião Assim vou cantando, almejando o céu Já não sou uma folha caída no chão É uma folha seca caída no chão E vai para onde o vento levar Assim é a vida do homem sem Deus Pobre e miserável, só vem sem pecar Assim é a vida do homem sem Deus Pobre e miserável, só vem sem pecar Bate, 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 coração Bate e miserável, só vem sem pecar Bate e miserável, só vem sem pecar Bate e miserável, só vem sem pecar Bate, 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 coração Bate, 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 coração Porque eu preciso tanto de você Bate, meu coração, companheiro Ainda não é hora de parar Veja que a estrada é muito longa Juntos temos muitas almas pra ganhar Veja que a estrada é muito longa Juntos temos muitas almas pra ganhar Coração amigo Você precisa se reanimar Se não chegou a hora de parar Desperta que Deus quer falar contigo Coração amigo Coração amigo Milhões estão orando por você Desperta você não pode morrer Sozinho nada fácil sem você Coração amigo Coração amigo Milhões estão orando por você Desperta você não pode morrer Sozinho nada fácil sem você Sozinho nada fácil sem você O meu Cristo O meu Cristo veio visitar você Abre bem a porta nessa hora E deixa o Senhor te socorrer A presença desse mal pra ele é nada Deixa a morte de ti mesmo repreender A vitória A vitória vem da nossa obediência Faça de tudo o que ele te mandar fazer A vitória vem da nossa obediência Faça de tudo o que ele te mandar fazer Coração amigo Você precisa se reanimar Se não chegou a hora de parar Desperta que Deus quer falar contigo Coração amigo Milhões estão orando por você Milhões estão orando por você Milhões estão orando por você Desperta você não pode morrer Sozinho nada fácil sem você Coração amigo Milhões estão orando por você Milhões estão orando por você Sozinho nada fácil sem você Sozinho nada fácil sem você Silêncio 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 Deus está falando entre nós Silêncio 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 Fala, pois eu quero sentir Fala, meu Deus, para mim Fala, ao teu mistério A igreja precisa te ouvir A juventude é ansiosa As crianças também querem te ouvir Silêncio, silêncio Deus está falhando entre nós Silêncio, silêncio Eu quero ouvir a sua voz Música Aos necessitados Aos desamparados Também Fala, aos corações doridos Fala, para o nosso bem Fala, aos filhos gerados Música Silêncio, silêncio Silêncio, Deus está falando entre nós Silêncio, silêncio Silêncio, silêncio Eu quero ouvir a sua voz Eu quero ouvir a sua voz Silêncio, silêncio Música Igreja velha Igreja velha Igreja velha Não existe mais Amar a Deus Você me ensinou Você me ensinou Igreja velha Quando eu me lembro Do grande amor Do grande amor Que você me deu Passaram os anos Eu não esqueci Recordações Hoje traz pra mim Igreja velha Não vou esquecer Que foi você Quem me ensinou Amar Igreja velha Você me deu Dentro de mim Você viva está Igreja velha Você me deu Dentro de mim Você viva está Música Mas que saudade Mas que saudade Imensa É isto mesmo Minha velha Igreja É a saudade Que está aqui Dentro de mim Quando eu me lembro Daqueles dias Maravilhosos Que você me amava Como também Me ensinou Amar Olha As coisas Por aqui hoje Estão muito diferentes E com grandes saudades Eu me lembro De você Obrigado Minha igreja Por tudo Que você fez Por mim Você continua Aqui Dentro de mim Muito obrigado Igreja velha Quando eu me lembro Do grande amor Que você me deu Passaram os anos Eu não esqueci Recordações Hoje traz pra mim Igreja velha Não vou esquecer Que foi você Quem me ensinou Amar Igreja velha Você não morreu Dentro de mim Você viva Está Igreja velha Você não morreu Dentro de mim Você viva Está Você é o Comerciante Você é um Fazendeiro Você é um Industrial Você tem Muito dinheiro Com dinheiro Comprar tudo Tudo que você quiser Só não compra A salvação Que hoje é dada Pra quem quer Seu dinheiro Está no banco Sua vida Está arrumada Você entra no seu carro Sai a toda Disparada Mas não pensa que um dia Vai fim dar esta jornada E não tem a salvação Que pra mim Não custou nada Você tem muito dinheiro Mas no seu lar Não tem luz Você compra todas as coisas Quero ver comprar Jesus Jesus Cristo não se compra Porque ele é um comprador Porque já comprou bem caro Com seu sangue E seu amor A Bíblia diz que é difícil O rico entrar no céu Porque o seu coração Está preso no dinheiro Porém se o homem Com Jesus se consertar Derá de Deus o perdão Que no céu vai descansar Eu preciso pensar mais em Deus Mas em Deus Mas em Deus eu preciso pensar Minha vida está desalinhada Minha vida eu preciso alinhar Meu altar está desarrumado Meu altar eu preciso arrumar Crente assim desta maneira Crente assim desta maneira No céu não pode entrar Meu altar São as pedras que desmoronaram Dos meus dias que tristes passaram Quando o dom de Deus Quando o dom de Deus eu fiquei Meu orgulho Foi a causa dos pecados meus Esqueci de pensar mais em Deus Vaidoso assim fracassei Descobri E o homem sem Deus não é nada É um luzeiro de luz apagada Foi assim que distante chorei Eu sei que o cair é do homem Mas o Senhor o faz levantar Por mais que ele tenha pecado Deus é grande em perdoar Quando o homem confessa e deixa Misericórdia alcançará Bem-aventurado Bem-aventurado há de ser Quem consertar o altar Meu altar São as pedras que desmoronaram Dos meus dias que tristes passaram Quando o dom de Deus eu fiquei Meu orgulho Foi a causa dos pecados meus Esqueci de pensar mais em Deus Vaidoso assim fracassei Descobri Que o homem sem Deus não é nada É um luzeiro de luz apagada Foi assim que distante chorei A rede de pescador Pra esquerda Que você está ganhando E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto